O Cruzeiro, a gente volta a falar da Copa do Brasil, o Cruzeiro perou, teve um pouquinho de sorte, mas eliminou o ABC de Natal. O jogo terminou 3x2, o primeiro gol marcado por William do Cruzeiro. 1x0, grande William, que já foi até jogador do Corinthians, abrindo o placar para a Raposa, nessa cobrança de escanteio. William fazendo o primeiro gol do Cruzeiro. Depois, Henrique ampliou, fez o segundo gol, esse cruzamento aí, somente completando, colocando para o fundo das redes. Ia ser interessante até uma semifinal entre os dois clubes de Natal, tanto o ABC quanto o América. Daqui a pouquinho a gente vai falar do América também, que jogou contra o Flamengo. Está aí mais um gol, o 2x1, o Rodrigo Silva que acabou diminuindo. E daí o Xuxa fez o 2x2, empatando a partida já no finalzinho do segundo tempo, e precisava de mais dois gols. E o Alvinho fez o terceiro, 3x2, faltou um golzinho só para o ABC conseguir a vaga. O jogo de ida tinha sido 1x0 para o Cruzeiro, terceira derrota seguida da Raposa, duas no Campeonato Brasileiro e agora na Copa do Brasil. Espera somente o vencedor de Santos e Botafogo. A gente vai para o outro.